A visita da diretoria executiva da EMATER em Januária reuniu técnicos de 16 municípios que atendem mais de 20 mil produtores rurais. Um dos objetivos do encontro foi a apresentação dos resultados alcançados durante este ano. Nesta semana, a EMATER Minas completou 63 anos, oportunidade que a unidade regional premiou os servidores destaque. Mari Lúcia foi homenageada. Ela completou 30 anos de empresa. Eu estou muito feliz, eu trabalho na empresa, gosto muito do meu trabalho, sabe? E... é maravilhoso, né? Trabalhar com produtor, com pequeno produtor, atender o pessoal é muito bom, sabe? Então, eu não tenho nem palavras como eu estou feliz, viu? O gerente regional, Carlos Alberto, aproveitou o encontro para apresentar o planejamento de metas e ações para 2012. Vou focar isso em três pontos. O primeiro ponto é a inovação, que é a integração lavoura, pecuária e floresta. Através do presidente Maurílio, que tem um grande amigo lá em Curvelo, do Tarciso, que é da Associação Mineira de Civil Cultura, nos presenteou com 45 mil mudas de eucalipto, que a gente vai construir várias unidades demonstrativas do eucalipto com passagem. Então, isso aí é uma tecnologia nova que a gente está querendo demonstrar aqui para o Norte de Minas. O segundo ponto é o mercado institucional, que é o PAA e o PNAE. E a gente está querendo fazer essa ponte, conforme o presidente colocou, fazer com que o produtor produza bem e melhor e venda isso, e que os alunos, as creches, as crianças, usufruem desse produto de boa qualidade que o Norte de Minas oferece. E o terceiro ponto, só para fechar, é a progenética. A gente tem avançado bastante na qualidade do Norte de Banho, ofertando touros de melhores qualidades, e assim, a gente acredita que a pecuária vai ser mais capacitada, mais qualificada e mais competitiva no futuro. Os últimos avanços da EMATER de Januária foram reconhecidos pela diretoria. E a EMATER é o ponto, é o elo de ligação do poder público com o produtor e do produtor, com o comércio. E ele tem cumprido as metas, e muitas das metas ele não só alcançou, como ultrapassou. Isso resulta em melhoria de vida e de condições socioeconômicas da região. Então, eu tenho que parabenizar a unidade de Januária pelo sucesso alcançado das suas metas. A direção da empresa de assistência técnica promete continuar se empenhando em favor do produtor rural. É sempre aprimorando, levando toda a nova tecnologia que surge e que precisa levar ao produtor, para que ele possa incrementar a sua produção, não só melhorando a quantidade, mas a qualidade, com isso agregar valor, e melhorando a qualidade de vida socioeconômica dê por essa agregação de valor. A EMATER vai estar fazendo, apoiando os assentamentos da reforma agrária, a agricultura familiar, o pequeno produtor, o médio produtor e até o grande produtor. Apesar de o grande produtor não se virar sozinho, mas o médio vai passar a ser assistido também de uma forma mais contínua, porque ele ficou meio relegado a segundo plano, não por falta da EMATER, mas por falta de financiamentos que não havia e que hoje melhorou, e tenho certeza que eles vão começar a procurar a EMATER, porque a EMATER sempre foi parceira do produtor rural, e cada vez mais ela quer ser e está se preparando para poder atender toda a demanda que foi solicitada.